, ó, 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 ó... Tararara, tararararara Tararara, tarararara Movimento bumbum, movimento bumbum Movimento bumbum, a morena é foda E a ruiva é fora do comum Movimento bumbum A morena é foda E a ruiva é fora do comum Taca que taca que taca bumbum 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 E o grave toque o bicho para E é pra você jogar o bumbum Taca que taca que taca bumbum Taca que mexe que sofre bumbum Taca que taca que taca bumbum Taca que mexe que sofre bumbum Taca que taca que taca bumbum Taca que taca que taca bumbum A morena é foda E a ruiva é fora do comum Movimento bumbum A morena é foda e a rua é fora do bumbum Taca que taca que taca bumbum Taca que taca que taca bumbum Taca que taca que taca bumbum Tararana, tararana, tararana E tararana, tararana E o grave toca e o bicho para E é pra você jogar o bumbum Taca que taca que taca bumbum Taca que mexe que sofre bumbum Tararana, tararana, tararana Tararana, tararana Tararana, tararana Obrigado.